Castelos, torres, grandes igrejas góticas, sinos, mosteiros, bibliotecas enormes, padres, fé e razão, corpo e alma, bem e mal, Deus. Estas são as palavras e os cenários da viagem que faremos a um tempo distante, mas que influenciou decisivamente a história da humanidade, a Idade Média e a filosofia medieval. Ao longo do século V d.C., o Império Romano do Ocidente sofreu ataques constantes dos povos bárbaros. Do confronto desses povos invasores com os romanos, desenvolveu-se uma nova estruturação da vida social europeia, que corresponde à Idade Média. O período medieval se estende até o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, no século XV, em 1453 d.C., momento da retomada comercial e do renascimento urbano. No ano de 395 d.C., o Império Romano foi dividido. Passou a haver, então, o Império Romano do Ocidente, tendo Roma como seu centro, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era a nova cidade de Constantinopla. Em 410, Roma foi pilhada por povos bárbaros, e em 476, todo o Império Romano do Ocidente ruiu. O Império Romano do Oriente continuou a existir até 1453, ano em que os turcos tomaram Constantinopla, e, desde então, a cidade se chama Istambul, hoje, capital da Turquia. Por muitos anos, a Idade Média foi conhecida como a Idade das Trevas, um período obscuro e de ideias atrasadas, marcadas pelo declínio econômico e político do feudalismo, pelas guerras religiosas, pela peste negra, e pelo monopólio restritivo da igreja nos campos da educação e da cultura. Entretanto, a arte gótica, com suas catedrais, a poesia lírica dos trovadores e a obra de filósofos de grande originalidade, mostram o quão errônea é esta imagem. Foi nos primórdios da Idade Média, por exemplo, que surgiram nos conventos as primeiras escolas. No século XII, as escolas das catedrais vieram se juntar às dos mosteiros das primeiras universidades. Até hoje, os estudos das diferentes áreas do saber são divididos em diferentes faculdades, exatamente como na Idade Média. Durante o período medieval, surgiram também as diferentes nações, com suas cidades e fortalezas, sua música própria, suas narrativas populares. Para alguns estudiosos, a Idade Média foi uma longa noite de mil anos. Até hoje, as pessoas empregam de modo pejorativo o termo medieval para designar rigidez e autoritarismo. No entanto, para outros estudiosos, a Idade Média foi um período de mil anos de crescimento. Ao final dessa viagem, você decidirá. No período medieval, foi reintroduzido o comércio de trocas. A economia passou a ser marcada pelo chamado feudalismo. Feudalismo significa que grandes latifundiários possuíam as terras nas quais os camponeses tinham que trabalhar a fim de ganhar o seu sustento. A Idade Média é caracterizada por um retorno ao universo rural. A Igreja Católica, em meio ao esfacelamento do Império Romano, conseguiu manter-se como instituição social, consolidou sua organização religiosa e difundiu o cristianismo, preservando também muitos elementos da cultura grega e romana. Apoiada em sua crescente influência religiosa, a Igreja passou a exercer importante papel político na sociedade medieval. Desempenhou, às vezes, a função de órgão supranacional, conciliador das elites dominantes, contornando os problemas das rivalidades internas da nobreza feudal. Conquistou também vasta riqueza material. Tornou-se dona de aproximadamente um terço das áreas cultiváveis da Europa Ocidental, uma época em que a terra era a principal base da riqueza. No aspecto cultural, a Igreja exerceu muita influência, traçando um quadro intelectual em que a fé cristã era o pressuposto da vida espiritual. Essa fé consistia na adesão incondicional às verdades reveladas por Deus aos homens nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, interpretadas segundo a autoridade da Igreja. A consagração do cristianismo como religião oficial do Império Romano, no ano de 380 d.C., marca o início de uma transformação profunda nas formas de pensar do mundo antigo. A teologia, a reflexão sobre Deus, torna-se rapidamente no saber supremo, teocentrismo, que todos os filósofos aspiram alcançar. Esta é a razão por que a esmagadora maioria dos filósofos medievais eram teólogos. Tudo conduz a Deus. O mundo material surge como a manifestação da vontade divina. A própria política é formalmente submetida aos grandes princípios definidos pela religião. O indivíduo, ao mesmo tempo em que se afirma como único, é limitado na sua autonomia. A filosofia medieval Alguns religiosos desprezavam a filosofia grega, sobretudo porque viam nessa forma de pensamento uma porta aberta para o surgimento de doutrinas contrárias às estabelecidas pela Igreja, em termos de fé, às chamadas heresias. Por outro lado, havia muitos pensadores cristãos que defendiam o conhecimento da filosofia grega como possibilidade de instrumento a serviço do cristianismo. Conciliado com a fé cristã, o estudo da filosofia grega permitiria à Igreja enfrentar os descrentes e derrotar os hereges com as armas racionais da argumentação lógica. O objetivo era convencer os descrentes, tanto quanto possível pela razão, para depois fazê-los aceitar a imensidão dos mistérios divinos somente acessíveis à fé. Muitos pensadores afirmam que a filosofia medieval cristã seguiu o caminho que parte da religião bíblica para sua compreensão conceitual, da revelação para a teologia. Na obra de seus pensadores, floresceu um mundo simultaneamente religioso e filosófico. Para outros, não se pode falar com rigor de uma filosofia cristã se o adjetivo cristão tiver de definir um caráter da filosofia. Só podemos chamar de filosofia cristã a filosofia dos cristãos enquanto tais, isto é, a que está determinada pela atuação cristã de que parte o filósofo. Como vimos, temos um árduo objetivo a alcançar. Estudaremos neste vídeo um pensamento controverso e questionado por muitos pesquisadores. Mas com atenção, você vai descobrir os caminhos e os problemas que os filósofos medievais se debruçaram durante anos. É importante destacar duas questões fundamentais para compreendê-los. Os filósofos medievais são influenciados pelo cristianismo. Para resolver os problemas filosóficos, eles retornaram aos pensadores da Grécia clássica, principalmente Platão e Aristóteles. A característica fundamental da filosofia medieval é a ênfase às questões teológicas como o dogma da trindade, a encarnação de Deus Filho, a liberdade e a salvação, a relação entre fé e razão. Vamos conhecer os dois momentos mais importantes da filosofia no período medieval, a patrística e a escolástica. O período chamado patrística ocorre de meados do século IV ao século VIII, depois de Cristo. Busca-se na patrística uma reconciliação entre a fé e a razão, sobretudo, a partir da interpretação da filosofia de Platão. Destaca-se, nesta fase, a figura de Santo Agostinho. O período chamado escolástica ocorre do século IX ao XVI depois de Cristo. Busca-se na escolástica uma sistematização da filosofia cristã, sobretudo, a partir da interpretação da filosofia de Aristóteles. Nesta fase, destaca-se a figura de Santo Tomás de Aquino. Vamos, então, analisar cada uma delas. A patrística Com o desenvolvimento do cristianismo, tornou-se necessário explicar seus preceitos às autoridades romanas e ao povo em geral. A Igreja Católica sabia que esses preceitos não podiam ser impostos pela força. Tinham que ser apresentados de modo convincente. Os primeiros padres se empenharam na elaboração de inúmeros textos sobre a fé e a revelação cristãs. O conjunto desses textos ficou conhecido como patrística por terem sido escritos principalmente pelos grandes padres da Igreja. Em verdade, a patrística é o esforço cristão de incorporar a filosofia grega para servir-se dela na defesa contra os ataques que lhe dirigiam. Assim, os padres da Igreja tentaram, em primeiro lugar, uma formulação intelectual dos dogmas e, em segundo, uma discussão racional com seus inimigos heréticos ou pagãos. é relevante lembrar que dogmas são os pontos fundamentais e indiscutíveis de uma doutrina religiosa e que heréticos são os que se mostram contrários aos dogmas. O projeto de conciliação entre o cristianismo e o pensamento grego teve como principal expoente o padre Agostinho, posteriormente consagrado santo pela Igreja. Santo Agostinho foi religioso, teólogo e filósofo cristão. Ele sistematizou a doutrina cristã influenciado pela filosofia de Platão. O último dos antigos e o primeiro dos modernos. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo a refletir sobre o sentido da história, mas tornou-se, acima de tudo, o arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica. Aurelio Agostinho em latim Aurelius Augustinus nasceu em Tagaste, atualmente Suc Arras, na Argélia, em 13 de novembro de 354. Era filho de Patrício, homem pagão e de posses que no final da vida se converteu ao cristianismo e da cristã Mônica mais tarde considerada santa. Agostinho estudou retórica em Cartago, onde aos 17 anos passou a viver com uma concubina da qual teve um filho a Deodato. A leitura do Hortêncius de Cícero despertou-o para a filosofia. Nessa época, Aurelio Agostinho aderiu ao Maniqueísmo, doutrina de que em golpe se afastou. O Maniqueísmo é uma doutrina persa que afirmava ser o universo dominado por dois grandes princípios opostos, o bem e o mal, mantendo uma luta incessante entre si. viajou para Roma e Milão entrando em contato com o neoplatonismo, o movimento filosófico do período grego-romano, desenvolvido por pensadores inspirados por Platão, que se espalhou por diversas cidades do Império Romano, sendo marcado por sentimentos religiosos e crenças mísicas. Em 384, começou a ensinar a retórica em Milão, onde conheceu Santo Ambrósio, bispo da cidade. Cada vez mais interessado pelo cristianismo, Agostinho viveu longo conflito interior, voltou-se para o estudo dos filósofos neoplatônicos, renunciou aos prazeres físicos e em 387 foi batizado por Santo Ambrósio, junto com o seu filho, Adeodato. Tomado pelos ideais cristãos, decidiu fundar um mosteiro em Tacaste, onde nascera. Nesta época, perdeu a mãe e, pouco depois, o filho. Ordenado padre em 391, em Ipona, pequeno porto do Mediterrâneo, também na atual Argélia, em 395, tornou-se bispo coadjutor, passando a titular com a morte do bispo diocesano Valério. Não tardou para que fundasse uma comunidade religiosa nas dependências da catedral. em sua vida e em sua obra, Santo Agostinho testemunha acontecimentos decisivos da história universal, com o fim do Império Romano e da Antiguidade Clássica. O poderoso Estado que durante meio milênio dominar a Europa estava a esfacelar-se em lutas internas e sob o ataque dos bárbaros. em 410, Santo Agostinho viu a invasão de Roma e, pouco antes de morrer, presenciou o cerco de Ipona. Nesse clima em que cismas e heresias eram das poucas coisas a prosperar, ele estudou, ensinou e escreveu suas obras. Pensamentos de Santo Agostinho As obras mais importantes de Santo Agostinho são Da Trindade Sistematização da Teologia e Filosofia Cristãs divulgada de 400 a 416 em 15 volumes Da Cidade de Deus divulgada de 413 a 426 em que são discutidas as questões do bem e do mal da vida espiritual e material e a teologia da história Confissões sua autobiografia divulgada por volta do ano 400 e muitos trabalhos de polêmica contra as heresias de seu tempo de catequese e de uso didático além dos sermões e cartas em que interpreta minuciosamente passagens das escrituras A Alma Agostinho defendeu a superioridade da alma humana isto é a supremacia do espírito sobre o corpo a matéria A alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo para dirigí-lo à prática do bem O homem pecador entretanto utilizando-se do livre arbítrio costuma inverter essa relação fazendo o corpo assumir o governo da alma provoca com isso a submissão do espírito à matéria equivalente à subordinação do eterno ao transitório mas a verdadeira liberdade estaria na harmonia das relações humanas com a vontade de Deus ser livre é servir a Deus pois o prazer de pecar é a escravidão A liberdade De acordo com Agostinho a liberdade humana é própria da vontade e não da razão e é nisso que reside a fonte do pecado o indivíduo peca porque usa de seu livre arbítrio para satisfazer sua vontade mesmo sabendo que tal atitude é pecaminosa A razão e a fé Agostinho também discutiu a diferença existente entre fé cristã e razão afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão Ele afirmou creio em tudo o que entendo mas nem tudo o que creio também entendo tudo o que compreendo conheço mas nem tudo o que creio conheço A interioridade Agostinho pode ser considerado o primeiro pensador em nossa tradição a desenvolver possivelmente com base em concepções neoplatônicas uma noção de interioridade que pronuncia o conceito de subjetividade do pensamento moderno Encontramos já em seu pensamento a oposição entre interior e exterior e a concepção de que a interioridade é o lugar da verdade É olhando para a interioridade que o homem conhece a verdade Por isso no livro da trindade ele afirma No homem interior habita a verdade O mal Agostinho faz uma interessante análise da ideia de mal Para ele Deus é imutável e é a plenitude do ser a perfeição máxima e o bem absoluto A natureza do mal deve assim ser encontrada no conceito absolutamente contrário ao conceito de Deus como ser ou seja o não ser O mal fica portanto destituído de toda substancialidade Ele seria apenas a privação do bem O mal não existe por assim dizer mas a ausência do bem A cidade de Deus Uma das mais belas concepções de Santo Agostinho é a da cidade de Deus Amando-se uns aos outros no amor a Deus os cristãos embora vivam nas cidades temporais constituem os habitantes da eterna cidade de Deus Na aparência ela se confunde com as outras como o povo cristão como os outros povos mas o sentido da história e sua razão de ser é a construção da cidade de Deus em toda parte e todo o tempo A obra de Santo Agostinho em si mesma imensa e de extraordinária riqueza antecipa além disso o cartesianismo e a filosofia da existência funda a filosofia da história e domina todo o pensamento ocidental até o século XIII quando dá lugar ao tomismo e à influência aristotélica Santo Agostinho morreu em Ipona em 28 de agosto de 430 depois de Cristo A Escolástica Além da Patrística de Santo Agostinho outro movimento filosófico importante na Idade Média foi a Escolástica que se estende do século IX depois de Cristo até o século XVI por Escolástica em sentido restrito entende-se a especulação filosófico-teológica que se desenvolveu nas escolas desde Carlos Magno até a Renascença essas escolas foram a princípio as catedrais e mais tarde as primeiras universidades No século VIII Carlos Magno imperador do Sacro Império Romano organizou o ensino e fundou escolas ligadas às instituições católicas com isso todo o saber guardado nas bibliotecas dos mosteiros passou a ser divulgado nessas escolas ensinava-se gramática retórica dialética geometria aritmética astronomia e música Como sistema filosófico e teológico a Escolástica tentou resolver a partir do dogma religioso e mediante um método especulativo problemas como a relação entre a fé e a razão desejo e pensamento a oposição entre realismo e nominalismo a probabilidade da existência de Deus Assim a história da Escolástica apresenta-se como a história da razão humana em determinado momento de sua evolução exprimindo inicialmente a alienação na sujeição ao dogma em seguida a consciência da alienação na doutrina das duas verdades e finalmente a negação da alienação da negação na ruptura definitiva entre razão e fé e na afirmação de que o real em sua totalidade natureza e história é racional portanto temos três fases que caracterizam a Escolástica primeira fase vai do século 9 ao fim do século 12 depois de Cristo e é caracterizada pela confiança na perfeita harmonia entre fé e razão segunda fase vai do século 12 ao início do século 14 depois de Cristo e é caracterizada pela elaboração de grandes sistemas filosóficos merecendo destaque as obras de São Tomás e Aquino nessa fase considera-se que a harmonização entre fé e razão pode ser parcialmente obtida terceira fase vai do século 14 até o século 16 depois de Cristo e é caracterizada pela decadência da Escolástica afirmam-se as diferenças fundamentais entre fé e razão o grande destaque é o filósofo Guilherme de Ockham vamos analisar um pouco da vida deste que foi o expoente máximo da Escolástica Tomás de Aquino dentre os filósofos da Escolástica Tomás de Aquino é considerado o maior deles ele elaborou os princípios da doutrina cristã numa síntese filosófica que teve como base o pensamento de Aristóteles através das traduções do filósofo árabe Averroes Tomás de Aquino afirmava que se é correto que a verdade cristã ultrapassa as capacidades da razão humana nem por isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em contradição com esta verdade sobrenatural Tomás de Aquino nasceu em Nápoles sul da Itália em 1226 e faleceu aos 49 anos de idade num convento em 1274 ele foi religioso em verdade Aquino reviveu em grande parte o pensamento do filósofo grego Aristóteles com o objetivo de nele buscar os elementos racionais que explicassem os princípios da fé cristã mas ele fez uma síntese original da obra aristotélica em seu livro mais famoso A Suma Teológica ele busca cinco provas para a existência de Deus para Aristóteles tudo que se move é movido por outro ser por sua vez esse outro ser para que se mova necessita também que seja movido por outro ser e assim sucessivamente se não houvesse um primeiro ser movente caíremos num processo indefinido logo conclui Aquino é necessário chegar a um primeiro ser movente que não seja movido por nenhum outro esse ser é Deus todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função um objetivo uma finalidade semelhante a flecha dirigida pelo arqueiro devemos admitir então que existe um ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram seu objetivo segundo afirmava Aquino este ser é Deus considerações finais como pudemos observar a filosofia medieval foi uma frequente significante tentativa de explicar a fé cristã por intermédio da razão característica da filosofia clássica da Grécia em particular dos grandes filósofos Platão e Aristóteles Dessa forma os pensadores medievais imbuíram a filosofia de uma perspectiva ligada à fé e entre aspectos negativos e positivos a filosofia medieval foi um período valioso como itinerário do pensamento filosófico o questionamento de seus pensadores como Ockham abriu as portas para outro tempo em que não mais Deus estava no centro das discussões mas sim o homem e a ciência trata-se da filosofia moderna e é a filosofia moderna o que veremos no próximo volume a filosofia